Jair Bolsonaro decide voltar hoje a Brasília. Da Capital Federal a informação com Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro vai passar o ano novo em Brasília, no Palácio da Alvorada. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ele está na base naval de Aratu, na Bahia, desde o último dia 27 e, inicialmente, pretendia retornar à Capital Federal só em 5 de janeiro, mas decidiu antecipar a volta para passar o réveillon com a família. Ele estava acompanhado apenas da filha Laura, já que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, não viajou para o local. Na semana passada, Bolsonaro informou que Michele ficaria em Brasília porque ela deveria passar por uma cirurgia nos próximos dias. De acordo com a assessoria da presidência, essa cirurgia ainda não foi realizada e a primeira-dama não será submetida ao procedimento antes da virada. Nem o presidente, nem Michele deram detalhes e disseram apenas se tratar de algo simples. Mais cedo, nesta segunda-feira, Bolsonaro esteve em Salvador, onde visitou alguns pontos turísticos, entre eles o Farol da Barra, um dos cartões postais da cidade. Ao fazer a visita, o presidente cumprimentou e tirou fotos com apoiadores. Antes, passou pela BR-324, que liga Salvador à Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Em um posto de combustível, ele cumprimentou policiais militares e caminhoneiros. Bolsonaro ainda tomou caldo de cana numa parcelaria do local. Inscreva-se no canal.